Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Tudo jóia? Vamos lá. Podemos começar aí? Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Queria que vocês abrissem, por favor, a apostila de vocês na página de número 41. Página 41. Estava comentando com o Fábio ali há pouco tempo a responsabilidade que a gente tem de dar uma aula logo após a aula do professor Adelmi Jucá, que é um dos grandes professores de matemática aqui do estado do Ceará. E, por acaso, é mais gratificante ainda participar de um projeto desse quando a gente vê que o professor Adelmi Jucá, que não está mais aqui, infelizmente, mas foi meu professor e também foi professor do Fábio Frota, que vai dar a última aula aqui para vocês. Então, vamos lá para a gente começar. Galera, é o seguinte. O tema que a gente vai abordar hoje é o tema relacionado à trigonometria, tá certo? E aí eu queria lembrar para vocês uma coisa importante. Quando a gente pensa no tema associado à trigonometria, existem, para as provas, dois tipos de trigonometria para a gente trabalhar. Existe a trigonometria no triângulo retângulo, que essa é mais fácil e, para a sorte da gente, essa é muito mais abordada nas provas do Enem. E existe também a trigonometria do ciclo trigonométrico, certo? Que é aquela onde a gente faz aquela história de redução para o quadrante, onde tem a relação fundamental da trigonometria, onde realmente a gente tem um pouco mais de dificuldade. Hoje o que a gente vai abordar com vocês é mais ou menos o básico. E aí o que a gente tem que lembrar? Que é esse básico que é necessário para se fazer uma excelente prova, tá certo? Então vamos acompanhar aí comigo. Primeira coisa que a gente vai ver. Vocês já viram aí na cidade essa imagem, não foi? Tem muita obra na cidade e essa imagem está aparecendo aí. Alguém sabe o que é isso? Que equipamento é esse? O que é isso aí? Precisa ter um menino que diz assim, é uma máquina fotográfica, professor. Não, não, não é uma máquina fotográfica, não. Isso aí o que é, pessoal? Isso é o chamado teodolito. Isso aí é um instrumento, é um equipamento que serve para se fazer o quê? Medições, principalmente de distância e de ângulo. A gente sabe que a trigonometria tem um papel muito importante exatamente nesse tipo de medição. Existem medições que são complicadas de serem feitas. Já pensou a gente precisar medir de uma margem para outra margem de um rio? Às vezes a distância é muito grande. Como é que vai ser feito isso? Existem instrumentos que conseguem fazer isso. Um desses instrumentos aí é o teodolito. Eu preciso calcular, por exemplo, a altura de um prédio. Será que para calcular a altura de um prédio é muito trabalhoso? Não. Se você tiver um equipamentozinho desse e você conseguir obter exatamente o ângulo de inclinação para conseguir ver o topo lá do prédio, fazer o cálculo da altura do prédio é bem simples. Então isso aí é uma coisa que a gente está vendo muito na cidade. Olha aí, outra imagem. Tudo bem? E o que é que a gente vai trabalhar agora com vocês? A ideia, pessoal, do triângulo retângulo. Se vocês observarem na apostila, vocês vão ver que a teoria que eu vou passar aqui para vocês está toda especificada bem bonitinha aí, tá bom? Pessoal, o que é que é um triângulo retângulo? Lembram o que é? Triângulo retângulo é um triângulo que apresenta um ângulo igual a 90 graus. Então toda vez que você encontrar um triângulo e esse triângulo apresentar um ângulo igual a 90 graus, você diz que esse triângulo é retângulo. E esse triângulo, ele é mais importante do que os outros? É. Por quê? Porque num triângulo desse tipo, num triângulo retângulo, cada lado tem um nome especial. Como é que a gente chama, pessoal? O lado que está oposto ao ângulo reto. Lembra como é? Está aí o ângulo reto. Quem está oposto ao ângulo reto é a hipotenusa do triângulo, certo? E os outros dois lados? Como é que a gente chama os outros dois lados? Os outros dois lados são os catetos, tá certo? Então apareceu um triângulo. Você viu que o ângulo é de 90 graus, o que é que você sabe? Duas coisas. Primeiro, eu sei que esse triângulo é retângulo. Segundo, eu sei que cada um dos lados tem um nome especial. Quem está oposto ao ângulo reto é a hipotenusa. E os outros dois lados são denominados, são chamados de catetos. Beleza. Agora, um detalhe. Essa expressãozinha que eu estou escrevendo aí, ó. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Alguém lembra o nome desse teorema? Teorema de Pitágoras. Pessoal, isso é a coisa mais importante para o triângulo retângulo. Quando você pegar um triângulo retângulo, você sabe que mesmo que o enunciado da questão não peça, existe a possibilidade de você usar o que a gente chama de teorema de Pitágoras. É a principal relação de um triângulo retângulo. O que é que diz o teorema de Pitágoras? Diz que a hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Isso aqui é o teorema de Pitágoras. Se a gente utilizar as variáveis que estão apresentadas aí, a hipotenusa é o A, os catetos são B e C. Então, vai ficar A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Eu conheci o teorema de Pitágoras. Beleza isso? Vamos mais. Vamos ver agora as razões trigonométricas no triângulo retângulo. Alexandre, o que é que significa razão trigonométrica? Pessoal, olha só. Razão é o resultado de uma divisão. Se você fizer uma divisão entre duas grandezas, se você fizer uma divisão entre dois valores, você tem o que a gente chama de razão. E no triângulo retângulo tem uma coisa legal, tem uma coisa especial. Pessoal, quantos lados tem o triângulo? Um triângulo tem três lados. Todas as vezes, escuta bem o que eu estou dizendo, todas as vezes que você pegar um lado e dividir por outro lado, o resultado dessa divisão tem um nome. Certo? Quais são os nomes mais comuns? Não são os únicos, mas quais são os nomes mais comuns? Seno, cosseno e tangente. Então, na hora da prova, quando você pegar assim, o seno de um ângulo, o que é que significa seno? Seno é o resultado da divisão entre dois lados. E o que é o cosseno? Também é uma divisão entre dois lados. O que é a tangente? Também é a divisão entre dois lados. Então, professor, toda vez que eu pegar um lado e dividir por outro, essa divisão tem sempre um nome especial? O que eu vou mostrar aqui para vocês são as três principais. Na realidade, existem seis. Existe o seno, o cosseno, a tangente, a secante, a cosecante e a cotangente. Só que essas aí a gente não precisa memorizar. Se você souber simplesmente o seno, o cosseno e a tangente, é o suficiente para você resolver qualquer questão. Então, vamos lá. Primeiro, olha só, qual é a definição de seno? O seno de um ângulo é a razão, quer dizer, o resultado da divisão entre o cateto oposto ao ângulo e a hipotenusa. Professor, não entendi. Como é que a gente faz isso? Presta atenção nesse triângulo que está aí. Pessoal, se a gente observar esse triângulo, vocês estão vendo lá embaixo o ângulozinho teta? Estão, né? Pessoal, nesse triângulo, quem é a hipotenusa? A hipotenusa é o A. Por que a hipotenusa é o A? Porque está oposto ao ângulo reto. E os outros dois lados, quem são? São os catetos B e C. O que é que significa calcular o seno de um ângulo? Calcular o seno de um ângulo é você pegar o cateto oposto e dividir pela hipotenusa. Então, para esse ângulo que está indicado, quem é que está oposto a ele? Quem está oposto a ele é o B. Então, se eu pegar esse cateto oposto e dividir pela hipotenusa, se eu fizer B sobre A, o nome dessa divisão é chamada de seno. Tá? Então, o que é que é o seno? Pegar o cateto oposto e dividir pela hipotenusa. Alexandre, essa definição vale para qualquer triângulo? Vale se o triângulo for retângulo. Para todo triângulo retângulo, efetuar o cálculo do seno é a mesma coisa. Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Beleza? E o que é que a gente chama de cosseno de um ângulo? O cosseno é uma outra razão trigonométrica. É um outro resultado que a gente obtém quando divide um lado do triângulo por outro. Só que para conseguir calcular o cosseno, eu vou ter que fazer uma outra divisão. Que divisão é essa? Você tem que pegar o cateto adjacente e dividir pela hipotenusa. Alexandre, o que é que significa adjacente? Alguém sabe o que é adjacente? Adjacente é o que está do lado, é o que está vizinho. Só existem dois catetos, pessoal. Tem um cateto que está oposto e tem outro cateto que está vizinho. Então, é o cateto oposto e o cateto adjacente. Então, se a gente observar o triângulo, vamos ver, para o ângulo teta, qual é o cateto que está vizinho a ele? Quem é o cateto que está vizinho a ele? É o C. E a hipotenusa, quem é? Não é o A? Então, o que é que é o cosseno de um ângulo? O cosseno é o cateto adjacente, que é o C, dividido pela hipotenusa, que é A. E, por último, a gente vai ver o que é que significa tangente de um ângulo. O que é a tangente? É você pegar o cateto oposto e dividir pelo cateto adjacente. Então, eu vou pegar o triângulo. No triângulo, o cateto oposto, quem é? O cateto oposto é B. E quem é o cateto adjacente? É o C. Então, se eu fizer B dividido pelo C, a gente tem uma divisão e essa divisão a gente dá o nome de tangente. Tudo bem? Tranquilo isso? Bem, pessoal, tem uma coisa que você precisa chegar na prova já sabendo, porque vai ser cobrado e, certamente, o anunciado da questão não vai te dar. Existe uma tabela chamada de tabela de ângulos notáveis, que essa aí você tem que memorizar. Tem gente que cria umas musiquinhas para tentar memorizar. Independente da maneira como você vai memorizar, você não pode chegar na hora da prova sem saber essa fórmula que está aqui. Certo? Essa tabelinha. O que é que essa tabela indica para a gente? São os valores do seno, do cosseno e da tangente, dos ângulos de 30, 45 e 60 graus. Alexandre, e para os outros, eu vou precisar memorizar alguma coisa? Por enquanto, você não precisa, não. Mas essa tabela, pessoal, é fundamental, porque é exatamente o que a gente chama de tabela de razões fundamentais. São os principais ângulos do triângulo retângulo, o 30, 45 e 60. Essa tabela está na apostila de vocês e vocês vão ver que na hora que a gente precisar resolver as questões, a gente vai ter que voltar para essa tabela e fazer aqui algumas consultas. Está certo? Então, vamos mais. Esse primeiro exercício que eu estou colocando não é um exercício, gente, que está na apostila de vocês. Não está na apostila. Isso aqui o que é? É só um aquecimento mental. A gente vai aquecer um pouquinho, vai fortalecer esse conceito que eu acabei de passar para vocês, passar desse problema, a gente começa a resolver as questões da apostila. Então, não se preocupem, não olhem para a apostila agora, porque isso não está na apostila. Eu quero todo mundo para cá, para estarem atenção. Vamos lá. Pessoal, olha só a pergunta. A pergunta é o seguinte. Observando o triângulo abaixo, determine o valor de seno de teta, cosseno de teta e tangente de teta. Vamos reforçar aqui de novo a ideia. O que é que significa seno, cosseno e tangente? Seno, cosseno e tangente é o nome que a gente dá toda vez que você divide dois lados de um triângulo retângulo. Agora, cada divisão que você fizer vai ter um nome diferente. Eu tenho que saber que divisão eu tenho que fazer para dar um nome para ela. Certo? Me diga o seguinte. Desse triângulo que está aqui, quantos lados a gente já conhece o valor? Do triângulo que está aparecendo, eu já conheço o valor de dois lados. quem é que é a hipotenusa aí, gente? A hipotenusa é 15. Um dos catetos vale 12 e o outro cateto foi dado na questão? Não. Então, o que é que eu vou pensar? Poxa, Alexandre, eu tenho um triângulo retângulo. Certo? Eu sei que existe uma relação que o enunciado da questão não precisa dizer para que eu possa usar, que eu sei que sempre é verdade. Qual é, eu falei há pouco para vocês, qual é, gente, a relação mais importante de um triângulo retângulo? Qual é a relação mais importante no triângulo retângulo? É o teorema de Pitágoras. O que é que diz o teorema de Pitágoras? Que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Traduzindo para o português, é o seguinte. Pessoal, nesse triângulo, quem é a hipotenusa? 15. Um cateto é 12 e o outro cateto, eu não sei quanto é que vale. Então, eu vou chamar o outro cateto de X, está certo? Não sei o valor dele, eu vou chamar de X. O que é que eu faço agora? Agora eu vou aplicar o teorema de Pitágoras. Se a gente fizer a aplicação do teorema de Pitágoras, como é que fica aí, gente? Fica assim, hipotenusa ao quadrado igual a um cateto ao quadrado mais outro cateto ao quadrado. Nessa figura, quanto é que vale a hipotenusa que eu disse? Quanto é a hipotenusa, pessoal? Então, vai ficar assim, 15 ao quadrado igual a 12 ao quadrado mais X ao quadrado. O que é que eu vou ter que fazer? Vou ter que desenvolver. Se a gente desenvolver isso aí, quanto é que é 15 ao quadrado? 15 ao quadrado é 15 vezes 15, dá 225. Quanto é que é 12 ao quadrado? 12 vezes 12, 144, mais X ao quadrado. O que é que eu faço agora? Eu vou pegar o 144 e vou jogar para o outro lado da igualdade. Se eu mudar de lado do 144, eu vou ficar com isso aqui, 225 menos 144. Quanto é 225 menos 144? 81. Sobra, então, que X ao quadrado é 81, então, o X vai ser a raiz de 81. Quanto é a raiz de 81? Raiz de 81 é 9. Então, presta atenção no que é que a gente fez. Nós começamos a questão com dois lados de um triângulo retângulo e eu precisava saber o terceiro lado. O que foi que eu fiz? apliquei o teorema de Pitágoras, está certo? Apliquei Pitágoras, descobri que o terceiro lado vale quanto? 9. Agora que eu sei todos os lados, um lado é 15, um lado é 12, outro lado é 9, agora eu consigo determinar o que a questão pediu lá no começo, que é o seno, o cosseno e a tangente. Então, vamos lá. O que é que é o seno do ângulo? Seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cateto oposto é 9, a hipotenusa é 15. Então, 9 dividido por 15. É para fazer a divisão completa? Não, é só para simplificar. Se eu dividir em cima por 3 e dividir embaixo por 3, vai ficar quanto? 3 sobre 5. Então, significa dizer que o seno do ângulo teta vale 3 quintos. Lembrando, quando eu digo que o seno vale 3 quintos, é porque eu peguei um lado, dividi por outro e deu 3 quintos o resultado. Se eu pedir agora para você calcular do mesmo triângulo o cosseno, como é que seria o cosseno? O cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Cateto adjacente pela hipotenusa, olhando para o triângulo, quem é o cateto adjacente? O cateto adjacente é 12 e a hipotenusa é 15. Então, se eu fizer 12 dividido por 15 e simplificar em cima por 3 e embaixo por 3, vai dar quanto? 4 quintos. E, por último, gente, se eu fizer o cálculo da tangente de teta, o que é a tangente? É o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. O cateto oposto é 9, né? O cateto adjacente, quanto é? 12. Então, vou fazer 9 dividido por 12. Quanto é 9 dividido por 12? Se dividir em cima por 3 e dividir embaixo por 3, dá quanto? 3 sobre 4. Beleza isso? Pronto. Então, isso foi só para a gente esquentar um pouquinho. O professor já está muito quente aqui, não precisa esquentar mais não, né? Eu estou dizendo só para a gente pensar aqui mais rápido. Certo? Então, é o seguinte, a gente revisou rapidinho o que é o seno, o que é o cosseno, o que é a tangente. Música 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 Música